Hoje eu não tenho direito à apresentação porque eu não vou fazer uma palestra sobre o meu trabalho, eu vou fazer um breve resumo do que foi este ciclo de palestras e tenho assim um bocadinho de contextualização e da rede para percebermos um bocadinho de onde é que veio este ciclo de palestras. Eu sou a Elisabeth Machante, sou da rede portuguesa de estudo e gestão de espécies invasoras e sou investigadora no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Timbre. E vou partilhar convosco a minha apresentação, em que vamos fazer então um balanço do que foi este primeiro ciclo de invasoras às quartas, que está agora a finalizar, mas que ocorreu desde novembro do ano passado, todas as terceiras e quartas-feiras do mês, em horários alternados, pois vamos ver qual foi a opinião das pessoas, foi decorrendo ao longo destes vários meses. Mas para começar, e eu acho que faz sempre falta isto, porque é uma das coisas que nós nos apercebemos muitas vezes nas nossas ações com o público, é que às vezes há confusões entre o que é que são espécies invasoras, e portanto, apesar de isto não ser uma palestra temática, por assim dizer, eu vou na mesma resumir o que é que são espécies invasoras, mas para que todos estejamos dentro do mesmo contexto. São espécies invasoras que vieram de outros territórios, com a ajuda do homem, é intencional ou não, mas acabaram por chegar cá na maioria das vezes com a ajuda do homem. São espécies que se reproduzem sozinhas, ou seja, já não têm a ajuda do homem para se reproduzirem, ainda que possam ter tido inicialmente e quando foram utilizadas algumas delas, mas quando passam a ser invasoras reproduzem-se sozinhas, sem a ajuda do homem. Conseguem-se afastar muito dos locais onde foram introduzidas pelo homem, isto será muito variável dentro do grupo taxonómico, mas conseguem realmente sair dos locais onde inicialmente chegaram, conseguem atingir densidades elevadas, que também, mais uma vez, dependendo do taxonómico isto pode ser muito variável, mas conseguem aumentar as suas populações e com isso ter impactos negativos a vários níveis. Eu não vou falar sobre os impactos, é muito geral esta introdução, mas só para não corrermos o risco de uma confusão que às vezes nós devemos acontecer, que as pessoas pensarem em espécies invasoras como espécies exóticas, ou seja, como espécies que vêm de fora, e de facto nem todas as espécies que são introduzidas, que vêm de outros territórios, são invasoras. Portanto, para ser invasora precisam ter estes cinco pontos, por assim dizer. E as que são invasoras são realmente uma grande ameaça em termos globais à biodiversidade, são a quinta principal ameaça em termos globais, a partir deste quinto ser variável, dependendo das questões que estamos a falar, e além disso tem muitos impactos a outros níveis, a nível socioeconómico, inclusivamente na própria saúde do homem. Isto faz com que atualmente exista legislação dedicada às espécies invasoras. No nosso país está em vigor o Decreto-Lei 92-2019, que é uma revisão do anterior que já era do século passado, de 1555-99, e isto quer dizer, assim, de uma maneira muito abreviada, que a introdução nas espécies não é livre, para introduzir novas espécies precisamos de pedir autorização, e que há uma lista nacional de espécies invasoras, com muitas, muitas espécies, e que estas espécies têm muitas restrições. São espécies que não se podem ver, cultivar, criar, comercializar. Portanto, são espécies impedidas, impedidas de introduzir na natureza, e também não se podem utilizar em regulamento de novas áreas. Isto não é só a nível nacional, a nível europeu também está em vigor um regulamento de 2014, que nós também temos que obtecer, e que está em vigor em Portugal, no Decreto-Lei 92-2019, e que vai fazendo uma lista de espécies invasoras que preocupam a União Europeia, e que vai sendo utilizada a longo tempo. A última atualização foi muito recente, se virem aqui o último regulamento de execução, é de 12 de julho deste ano, portanto, muito recentemente foram adicionadas mais espécies à lista. Estão aqui apenas alguns exemplos, mas realmente a lista de espécies que já está incluída já começa a ser muito longa a nível deste regulamento. E as espécies exóticas, e atenção que este mapa não é de espécies invasoras, é de espécies exóticas, uma parte delas serão invasoras, e muitos destes pontinhos que aparecem aqui neste mapa são realmente de espécies invasoras, mas não são todas. Mas isto só para dar uma ideia espacial, que de facto as espécies invasoras de muitos grupos astronómicos diferentes estão muito presentes no nosso território. Isto tem uma tendência semelhante à população, ou seja, a área litoral é muito mais carregada, ou pelo menos está mais escuro, tem mais registros do que a área mais interior. Isto quer dizer que nós, como investigadores e muitas pessoas de várias áreas diferentes, começamos a sentir que fazia falta uma forma de comunicarmos e de trabalharmos este tema em conjunto e de conseguirmos partilhar informação. E daí surgiu a rede portuguesa de estudo de gestão de espécies invasoras, onde se enquadra este ciclo de palestras, e que começou em dezembro de 2019, portanto em ano de pandemia, mas mesmo assim começou com um grande entusiasmo, e isto para tentar reunir numa mesma plataforma não só os investigadores, que já estão juntos noutras plataformas, mas outros atores da sociedade que lidem com estas espécies. E aqui estamos a incluir muitas áreas diferentes, desde os municípios, as áreas de conservação, as empresas que lidam com estas espécies, as escolas, as entidades que lidam com comunicação e divulgação, portanto muitos atores de diferentes setores, mas que de alguma forma se relacionam com as espécies invasoras, ou que ouvem falar delas no seu trabalho, ou pessoas simplesmente interessadas e que também se podem associar à rede. Para partilharmos conhecimentos e experiências, e assim o objetivo lá no fim é conseguirmos ter uma melhor gestão das espécies invasoras a nível nacional. Queremos também facilitar canais de comunicação e criamos um Google Group para as pessoas que se vão registrando na rede, para irmos partilhando a informação que vamos achando relevante com os membros da rede, e também aumentar a visibilidade deste tema junto do público que não lida com estas espécies, mas que é muito importante na gestão destas espécies. A rede atualmente tem 144 membros, e se olharem aqui para o gráfico da distribuição do território, temos pessoas de quase todos os distritos, aliás, eu acho que temos pessoas de todos os distritos, de quase todas as ilhas, apesar de algumas ilhas não termos ainda. Há ali uma predominância de Lisboa e de Colímbia, mas já temos representantes de todo o país, o que nos deixa muito contentes. E temos pessoas de muitas áreas diferentes, principalmente investigadores e pessoas ligadas à conservação da natureza e comunicação e sensualização, mas depois também temos muitos membros já da administração, da gestão do território e depois de um leque de outras áreas de atuação. Portanto, já começamos a ter uma representatividade que vai muito além dos investigadores, o que nos deixa muito contentes. Estes membros trabalham, os que trabalham, porque nem todos trabalham com as espécies, aqui temos 127 respostas, não temos as 149, mas trabalham em várias áreas distintas. É verdade que a terrestre super sai em relação às outras, mas também há pessoas que trabalham com água doce, com estuários, com ambiente urbano, marinho e depois com áreas mais específicas. E os grupos taxonómicos que são mais trabalhados? São as plantas, mais uma vez, que saem ali reforçadas, associado muito aos ambientes de testes, mas também muitos outros grupos taxonómicos. Se seguirem na parte dos insetos, das aves, dos peixes, mamíferos, também há muitas pessoas que trabalham nessas áreas, portanto também há aqui uma representatividade em termos de grupos taxonómicos que já está bastante interessante. O que é que a rede tem estado a fazer até agora? As duas principais atividades que foram desenvolvidas foram a Semana sobre Espécies Invasoras, que ocorreu este ano, no final do mês de maio, e que não foi só em Portugal. Em Portugal nós já tínhamos começado em 2020 e depois este ano foi apadrinhada pela rede, por assim dizer, mas também o ano passado começamos a contar com os nossos colegas espanhóis e este ano foram novamente concluídos com Espanha e tivemos mais de 250 atividades com mais de 230 entidades envolvidas, portanto foi um esforço de dar visibilidade a este tema que acho que correu muito bem e que tivemos, espero que algumas das pessoas aqui envolvidas e que conseguimos ter muitas atividades diferentes, desde ações de controle, ações de sensibilização, exposições, vídeos, publicidade nas redes sociais, portanto acho que se conseguiu chegar, ainda não fizemos a avaliação total do alcance, mas conseguiu chegar a muitas pessoas e diferentes grupos e audiências diferentes, portanto foi, acho que correu muito bem. E depois o ciclo de palestras que estamos aqui hoje para ver um bocadinho como é que correu. Este ciclo de palestras, como disse, começou em novembro, a primeira palestra foi sobre a Porta de Área Sulana, a Erva das Pampas, com a Mónica Almeida, do Centro de Ecologia Funcional da Escola Superagreia do Instituto Politécnico de Colindra, e que falou muito desta espécie em particular, portanto foi uma palestra de espécie, como várias das que nós tivemos ao longo deste ciclo, e é de facto uma das espécies que tem mandado muita preocupação e que tem aumentado muito nos últimos anos. A segunda palestra, com o professor José Aranha, da Universidade de Tirados de Montes e Alto de Ouro, foi sobre a Vespa Colutina, também uma das espécies invasoras do grupo taxonómico completamente diferente, mas que tem levantado muita preocupação e que nos deu algumas informações sobre como é que tem estado a ser gerida esta invasão mais na Área Norte. A terceira palestra, já em janeiro, foi sobre espécies invasoras aquáticas, com o J.L. Palhas, do Centro de Ecologia Funcional, mais uma vez, da Escola Superagreia do Clínico e também da Universidade de Évora, e também voltamos às plantas, mas com um grupo de plantas que não é tão trabalhado, as plantas aquáticas, apesar de ser das plantas que têm tido mais impactos em termos económicos e na forma como afetam a nossa utilização de recursos, o recurso, neste caso, a água. A quarta palestra, em fevereiro, foi com a Milene Matos, do município de Lousada, que nos trouxe um exemplo do que tem sido feito a nível de um município relacionado com a estratégia contra as espécies invasoras, e que também foi um bocadinho o exemplo de um município, mas muitos outros municípios já estão a fazer muitas atividades e muitas ações que pretendem gerir estas espécies. Depois, no mês seguinte, tivemos exemplos de uma escola com três histórias da Escola de Odmira, com a professora Paula Canha, da Escola Secundária de Odmira, que nos falou de três exemplos que desenvolveu com os alunos em diferentes contextos, mas também sempre ligado com espécies invasoras, também como exemplos de atividades que podem ser realizadas, e muito em particular para o público escolar, que nós esperávamos conseguir atingir de grande disto ciclo. Em abril, tivemos connosco a Mónica Sousa, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, para nos falar da rama de unhas africana, uma espécie que não está distribuída, felizmente, por todo o país e que está numa fase, esperamos de conseguir-se erradicar, foi um exemplo muito diferente, com um grupo taxonómico muito diferente, com uma forma de gestão muito diferente também, porque é uma espécie que ainda se tem a expectativa de poder erradicar, portanto está relativamente contida, mas esperemos que se consiga chegar a bom porto. E depois, no mês seguinte, tivemos connosco a Eliana, a Eliana também da rede, que nos falou sobre um outro grande grupo de espécies invasoras, que são as marinhas, e que nos falou um bocadinho. E esqueci-me de dizer de onde é que a Eliana disse que era só da rede, mas a Eliana não é só da rede, é 12 anos de Departamento de Teologia da Universidade de Aveiro, e como já vai dizer, falou-nos das espécies que estão invadindo os nossos pares e também estuários, e que são uma grande preocupação a nível europeu. E depois a última palestra, voltamos às plantas, pela Paula Graça do Departamento de Ambiente e Sustentabilidade das Infraestruturas de Portugal, que me falou sobre a gestão que se tem estado a começar a ser feita nas estradas e caminhos de ferro, que também é uma das áreas que é muito afetada pelas plantas invasoras. E tivemos, creio que, uma grande diversidade de temas, apesar de haver muitos, muitos outros que podem ser abordados, mas para primeiro ciclo acho que conseguimos ter aqui uma amostra de muitos contextos e de espécies e ambientes diferentes. Para quem não pôde assistir, nós temos os vídeos todos disponíveis no YouTube da SPECO, pedi a uma das minhas colegas que colocasse o link no bate-papo, para se quiserem depois ver, e que tem tido já muitas visualizações e têm sido partilhados, e já vos falo um bocadinho depois isto, mais daqui a pouco. Em relação às estatísticas do ciclo, nós tivemos no total 687 participantes, é verdade que há vários deles que são repetidos ao longo das sessões, porque não são únicos, e serão mais do que estes que estão aqui espelhados, porque nem em algumas das palestras nós não conseguimos ter informação sobre quantos alunos é que estavam a assistir, portanto estes números serão certamente superiores, porque vários dos ecrãzinhos correspondiam a turmas com alunos e, portanto, seriam mais os assistentes do que o número de ecrãs que estavam aqui a assistir. E depois nós enviamos um breve questionário que pedimos a quem se inscreveu para responder, não sei se todos responderam, se não tiverem respondido depois poderão ainda responder, e portanto esta avaliação que eu vou mostrar agora corresponde a 103 respostas, com exceção desta que quando eu copiei o gráfico hoje de manhã já tinha 104, 103 respostas dos 540 a que nós tínhamos inscritos. Portanto, é uma amostra mais ou menos representativa que nos dá uma ideia de como é que foi a participação. A maior parte das pessoas que se inscreveram participou, e se vocês virem aqui o sim está em grande maioria, portanto as pessoas que se inscreveram participaram, mas isto não reflete bem aquilo que nós vimos das participações, das inscrições que temos, principalmente porque muitas pessoas inscreveram-se logo quando nós divulgamos o ciclo, já com as palestras todas agendadas, mas depois ao longo do tempo acabaram por não conseguir participar, portanto eu creio que este não, de facto, será superior que as pessoas que não participaram responderam menos ao inquérito. Foram, dos que responderam, foram principalmente um produto muito mais feminino do que masculino e com equalidades até bastante diversas. Tivemos muitos participantes na faixa etária nos 35 e 50, entre os 50 e os 65, e depois menos nos 25 e os 64, e não temos aqui respostas dos menores de 15, ou seja, as escolas que participaram. Algumas nós sabemos que foram do secundário, portanto estão ali nos 16 e os 24, mas como nós enviamos o link para os professores que se inscreveram depois, o link não foi partilhado pelos alunos, portanto não está aqui refletido dos assistentes que eram alunos. Tivemos representação de todos os distritos e inclusivamente do estrangeiro, com alguns do México e do Brasil, portanto conseguimos, ao contrário das palestras que se fazem presencialmente, ter participação de todo o país, o que nos deixa muito contentes. E em relação à escolaridade, tivemos principalmente pessoas com um ensino superior concluído, das várias áreas de licenciatura e de ministrado principalmente, algumas altamente, e também depois com outros níveis de escolaridade, o que reflete um bocadinho as áreas profissionais que nós atingimos. Temos aqui um grande leque que foram professores de áreas relacionadas com a natureza e afins, ambientes, biologias, ciências naturais, portanto aqui um grande leque, necessariamente de pessoas que têm ensino superior, e depois também muitos técnicos das áreas de natureza e conservação, e investigadores também nestas áreas, e depois um leque variado de muitas outras profissões que até é bastante representativo, desculpa, bastante representativo se ferem aqui e esta mais de um quarto é realmente de outras áreas. Em relação à avaliação global que as pessoas fizeram das palestras, este azul escuro ignorem, porque é quando as pessoas não participaram, portanto o que se realça é que os azuis mais claros e os roxos estão em meio dia, ou seja, as pessoas classificaram de uma forma geral como, de uma escala blu assim, como muito interessante ou interessante, que nos deixa também satisfeitos e gostaram das palestras como um todo. E quando fizemos, quando começamos a pensar na próxima edição e perguntamos qual seria o horário diferencial, temos ali uma grande parte das pessoas a preferir o horário nosso ano, portanto, talvez para o ano alteremos o calendário que tínhamos e ficamos só com o horário das 21 horas que têm maior preferência. E quando perguntamos se preferem que seja igual todos os meses ou que se vá alterando mês por mês, mais de 50% das pessoas preferem igual todos os meses, portanto, também pode ser um indício que se calhar para o ano vamos ter palestras às 21 horas, todos os meses às 21 horas e provavelmente às quartas-feiras, que foi ali o dia que as pessoas também identificaram como preferencial, apesar de haver muitos outros dias da semana, mas a quarta-feira está atualmente em meio dia. Quando perguntamos se as pessoas assistiram aos vídeos, quando não conseguiram assistir presencialmente, não, online, muitas pessoas foram ver, também nos deixou surpreendidos, porque de facto, nós não estaríamos à espera que as pessoas fossem ver os vídeos, mas pelas visualizações que nós temos devem refletir, de facto, os links que nós enviamos com os certificados e que as pessoas depois tiveram um fácil acesso e que foram visualizar, e muitas vezes a título individual, a maioria das vezes, mas há alicete que nos responderam que viram como recurso utilizado nas aulas, o que também nos deixa muito contentes porque eram um dos objetivos que pudéssemos chegar ao público escolar. Quando pedimos temas para a próxima edição, temos muitíssimos mais do que aqueles que vamos conseguir abordar, muito, muito diversos, eu copiei para aqui apenas alguns, alguns foram repetidos, curiosamente, houve várias pessoas que nos falaram, por exemplo, da vespa asiática, das plantas aquáticas, temas que foram abordados, mas isto porque provavelmente foram pessoas que responderam, que não assistiram a essas palestras, mas temos aqui muitos temas diversos, muitas pessoas falaram da fauna invasora, podem falar também mais de animais, e há muitos grupos de animais que não foram abordados ainda, e houve várias pessoas que nos pediram coisas que não têm muito a ver com o ciclo de palestras, mas na área da formação, mas nós fazemos muitas formações e seguirem a informação que nós vamos divulgando mais nas redes sociais das espécies invasoras em Portugal, nós temos feito muitas formações para públicos diversos, e depois muitos temas relacionados com ciência cidadã, com ações práticas, com exemplos práticos para poder usar nas aulas com os alunos, portanto um leque muito variado, vamos ter muito por onde escolher. Podem fazer, podem escrever mais sugestões no bate-papo, ou responder ao questionário, queria também à Eliana que fizessem por favor o link do questionário para o bate-papo, para quem não respondeu ainda poder responder, o questionário é bastante curtinho, como viram, eu acabei de apresentar o questionário todo, portanto podem responder ainda para depois nós ficarmos aqui também com mais ideias para as próprias pessoas. E chego à parte de fim das palestras, estou quase no final da minha apresentação, mas sendo as espécies invasoras o foco e também a rede e a partilha, não quero deixar de deixar este anúncio, que estão abertos dois avisos do Fundo Ambiental que contemplam as espécies invasoras, pelo que tem a ver com projetos de erradicação e controle de espécies exóticas invasoras prioritárias, e está aqui uma lista das espécies que são prioritárias neste aviso, apesar de não ser exclusivo para estas espécies, mas será dada prioridade a estas espécies. E está também aberto para a proteção e controle de espécies invasoras liminhosas, a regeneração de espécies de gênero eucalipto, que também estará aberto até em meados de agosto, aliás, ambos estão abertos até em meados de agosto. Além disso, estão em desenvolvimento, e isto são apenas os que nós estamos mais relacionados porque a nível nacional haverá outros planos de ação nacionais para responder ao direito de lei 92 de 2019, portanto estão a começar a sair os primeiros planos de ação nacional para as espécies que estão listadas como invasoras. Nós estamos a trabalhar no das falópias e em breve começaremos a trabalhar no das plantas aquáticas do grupo, por assim dizer, do Logarocytum, das Elódias, e também no da Portadéria Suana e das Bacárias. Portanto, se tiverem conhecimento de localizações destas espécies, por favor, enviem-nos para nós podermos fazer todos os planos o mais atualizados possíveis com a localização destas espécies. E cheguei ao fim, acho que estou dentro do meu tempo. Perguntas e comentários e avaliações são muito bem-vindos. Então, se quiserem e sim, mas não quiseram, juntem-se à rede, de forma a poderem também receber mais informação e partilhar a informação que tenham e podem consultar sempre mais informação no site da rede, que tem uma breve contextualização e onde vamos disponibilizando as atividades que vão sendo organizadas pela rede. E eu, por mim, encerro. Venço às minhas colegas também para coletar os xingos para o bate-papo. E vou parar de partilhar. Estou disponível para comentários, perguntas, o que queiram. Estou aqui muitas coisas escritas. Fui eu quase sempre que fui escrevendo. Comentários. A vossa, não sei, eu vejo aqui alguns nomes que já estiveram noutras palestras, pelo menos alguns de vocês. Portanto, se quiserem partilhar a vossa opinião e como é que acham que, o que é que acham que poderia ser a nova edição, estão convidados a fazer. Isto parecem os alunos do secundário, todos caladinhos. Olha, eu vou fazer um convite. Enquanto pensam em alguma pergunta, vou fazer um convite. No dia 28 deste mês, portanto, para a semana, vai haver, no âmbito do campo de trabalho sob controle de espécies de plantas invasoras, que vai começar agora na Mata do Bussaco, portanto, o campo de trabalho, as discussões já encerraram, já estão os participantes todos selecionados. Mas no dia 28 à tarde, é um dia aberto a toda a gente que queira participar. E, portanto, quem quiser pôr as mãos na massa e ajudar a controlar acássias, erva da fortuna, tintureira, são vários acássias diferentes. É uma quinta-feira. É sim, senhora. É para a malta que está de férias. Ah, pronto, ok. Elas pensaram que eu envio e que recebo o auto-office na alta de férias. Olha, corra bem. Eu não vou poder ir. Mas corra bem. Mas quem conseguir, vou por aqui, dia 28, eu acho que está marcado para as 15 horas, no Bussaco, ok? Portanto, é uma atividade, não tem nada a ver com estas modernices online, é mesmo pôr as mãos na massa e ajudar a controlar. Acho que tem direito a lanche no fim. Eu já vou, nós vamos pôr nas redes sociais o link, mas eu acho que já o consigo pôr aqui para quem se quiser inscrever, porque temos que fazer o seguro, portanto, pedimos sempre a inscrição anterior e não aparecerem só de surpresa, por causa de estar toda a gente segura. E eu já ponho aqui o link para a inscrição. Ah, aliás, eu acho que nós temos um QR Code. O local será, ah, por acaso, Lu, o posto já está, qual é que é o local de encontro, Elia? Vou ver, estou a ver. Será lá em cima, ao pé do palácio, ou será na casa onde eles estão a fazer as atividades? Já estou à procura. Confesso que já tenho saudades de ir arrancar umas invasoras com vocês. Anda! Eu só fui a trabalhar com periga. Foi há muitos anos. Pois foi, pois foi. Já tenho o primeiro campo de trabalho que nós fizemos. E como podem ver, as pessoas ficam bem. Portanto, vivem e vão. Têm longevidade para continuar. Ficam com imensos conhecimentos novos, posso-vos assegurar, e sentem que contribuíram no local para a melhoria do ambiente e da biodiversidade. Portanto, aproveitem, porque é realmente uma experiência muitíssimo interessante, marcante também, porque às vezes, demasiadas vezes as pessoas pensam, ah, mas o que é que eu posso fazer em prol do ambiente? O que é que eu posso fazer em prol da conservação da natureza? Isto é realmente um daqueles casos em que nós podemos atuar diretamente, não só impedindo as introduções, como controlando as introduções. E as invasoras são daqueles casos em que nós podemos dizer, mais vale prevenir do que controlar. Porque realmente para controlar gasta-se muito, muito dinheiro, e portanto todos nós devemos assegurar o nosso papel na prevenção das introduções de espécies exóticas que se poderão verificar que são invasoras. Exatamente. Olá, muito bom dia. E mais do que isso, ficamos com vontade de querer saber mais, não é Cristina? Exatamente, exatamente. Nem mais. De querer saber mais e de querer fazer mais. Olá, bom dia, posso falar? Força, Ana. Ana, Ana. Olá, bom dia. Aqui fala Ana Lopes do município de Ponte Soros. Portanto, vivo no concelho de Ponte Soros. E nós aqui na nossa região, eu estou a ver que vocês têm vários estudos de investigação e trabalho feito, aí na região norte, centro, portanto é que é a vossa localização. Aqui para o Alto Alentejo temos problemas que começam a ser gravíssimos, principalmente da áquia, que eu acho que para além das mimosas, que ok, são sempre circunscritas, são núcleos, temos bastantes. Agora há áquia e temos um sítio classificado da Rede Natura 2000, em que já se vê a propagação bastante dessa espécie, mas horrível, porque eu acho, ainda acho pior a áquia quase do que a mimosa. É que qual das áquias é? Qual das áquias é, querida? Qual delas? Tenho que me dizer o nome porque eu esqueço-me, só sei. Mas pica, pica. Deve ser a pica. É uma que pica muito. É isso, seria, não sei o quê. Seríssera. Isso, mas de tal maneira denso que nós não conseguimos entrar, aquilo é horrível. Portanto, temos áreas contíguas, portanto vai-se cortando com grados, isto é em área de montado e eu acho que seria muito interessante nós começarmos e há proprietários que estão disponíveis eventualmente para se fazerem campos de ensaio piloto, qual será a melhor maneira de começarmos a controlar, porque passa-se a grade, mas depois elas nascem todas e, enfim, poder-se-á outra vez passar a gradagem, é complexo isto. Ok? E pronto. E esse eu acho que... Eu sou aí nessa zona. É, há que, é, preocupa-me bastante porque está espalhado no concelho e em certos sítios aflitivos, porque com dimensões muito grandes. Também temos, e vai-se fazendo um bocadinho de controle, aquáticas, o jacinto e a erva pinheirinha. Mas pronto, aí ainda se consegue para as margens, agora estão a começar a criar núcleos, porque o Ponto Só tem uma riveira na cidade, na margem, e, portanto, aí vamos retirando para a margem e deixando-se cá, para não entrar dentro da barragem montar gílica. Pronto, e eu convido a vós a pensarem ou eventualmente começarmos a pensar em fazer algum trabalho de investigação ou... Porque sozinhos não são. Não, sozinhos é impossível neste tema. Ou seja, há aqui, apesar de ser uma espécie que as pessoas reconhecem menos do que as acássias, que são mais conhecidas, já está muito dispersa pelo território. Nessa zona, mas também de norte a sul, há áreas impenetráveis, onde não se consegue entrar. E há já muitos municípios e também outras entidades que têm feito controlo dessa espécie e há alguns projetos de investigação que têm testado algumas metodologias ligadas com o fogo. Portanto, será uma das espécies que, se participar nas nossas formações, nós temos feito muitas formações, principalmente para autarquias. A verdade tem sido aqui mais na zona centro, neste projeto em particular, porque é um projeto da CCDR aqui no centro, tem sido mais na zona centro, mas nós temos feito formações para muitas áreas diferentes e para muitas zonas diferentes do país. E há aqui, é sempre uma das espécies que nós abordamos muito, porque é, de facto, uma das espécies muito distribuída em vários locais. E as metodologias são variadas. Ou seja, isso não era uma palestra, isso tinha que ser uma formação, mas é uma espécie que, apesar de ser, à primeira vista, muito difícil, estrategicamente é mais fácil do que algumas das acácias. Ela não tem um banco de sementes enterrado no solo e escondido durante muitos anos, ela rebenta pouco quando a cortamos, e são vantagens que, em relação a algumas das acácias, tornam mais infeliz o controle. Mas é picante, extremamente picante, o que dificulta sequer chegarmos perto. Mas, com estratégia e com combinação de vários tratamentos ao longo do tempo, consegue-se eliminar e há áreas que têm conseguido reduzir bastante. É uma questão de... Não sei se já está inscrita na rede, se não está, convido-o a juntar-se e nós vamos partilhando quando temos informações e ações e informação rompente e também de nos contatar e podemos entrar em contato para alguma colaboração futura com todo o resto. E já agora, eu dizia só uma coisa, que convém estar atento a zonas que ficam nuas depois dos incêndios, porque as invasoras aproveitam para ocupar essas novas zonas que ficam sem a vegetação autóctona. E no caso particular desta... Obrigada, Cristina. Porque no caso particular desta, que é uma espécie que está adaptada ao fogo e ela já reparou, ela tem aqueles frutos que estão linhosos e abrem precisamente a loura em resposta à secura da planta. E esta secura, muitas vezes, é um fogo. Portanto, o que acontece é que quando as áreas ardem, e provavelmente terá sido o que aconteceu nas áreas que têm muito densas, quando as áreas ardem, ela vai espalhar-se para além da mancha onde já existia. Às vezes a mancha que existia era uma sede a separar dois terrenos. E depois ela espalha-se a partir daí quando arde e dispersa as sementes, que vai crescer em grande densidade. E ao fim de dois, três anos tem semente e que inicia o ciclo de uma maneira muito rápida. Portanto, é daquelas espécies que é muito, muito importante. Quando se tem só a sebe ou dois ou três exemplares, eliminar com cuidado e não ter, não deixar as sementes, os frutos no sítio, para eles não estarem as sementes e depois começarem a germinar. Porque cada planta, e então se forem plantas já com alguma idade, cada planta consegue invadir, uma planta sozinha consegue invadir uma área muito extensa. Portanto, é muito importante começar. Ou seja, mas isto estava uma informação, não vou estar aqui porque temos toda a falar de antiaque. Mas cada planta sozinha deve ser eliminada de maneira que evite aumentar a área que vai ser ocupada a seguir, porque é muito fácil uma planta ou poucas plantas invadirem uma área muito grande. Vou só sublinhar, vou só sublinhar que eu acho que não ficou bem claro. Cortar a áquia é nós ajudar-nos a espalhar a áquia. Portanto, cortar não é um método de controle adequado para a áquia, ok? Tem que ser sempre duas operações. O primeiro corte seca a planta e ela espalha as sementes que estavam seguras nela, ok? Portanto, cortar só nunca é solução. A Beta está a dizer eliminar uma áquia sozinha, mas eliminar é ela tem que sair do terreno logo a seguir a ser cortada, ok? Beta, tens outra questão do José Carlos sobre alguns pontos dispersos de albata no Jerez. Deixa-me ler a pergunta toda. Ou seja, todas as plantas que estejam ainda no início, que sejam focos, e então no Parto Nacional é ainda mais relevante, devem ser realmente eliminadas antes que aumentem a área. Não sei bem se o José Carlos estava a querer dizer que podíamos fazer um campo ou qualquer coisa para fazer isso, mas... Não, é chamar a... nós podemos chamar a atenção, sim. Eu acho que... e eu falei nos vários planos de ação que nós estamos envolvidos e que estão em desenvolvimento, mas estão vários além destes também em desenvolvimento, e um dos que está a ser desenvolvido pelo CNF é precisamente para as invasoras geniosas, que esperemos que durante este ano ou início do ano que vem seja finalizado, e que esperemos que a aposta seja, de facto, em conseguir apostar nas espécies que são... nos exemplares que são ainda limitados e que não têm áreas muito grandes para impedir que depois avancem para áreas muito grandes. Eu acho que, pelo menos as pessoas do CNF, como quem nós falamos, estão bastante alerta para isso, para a estratégia. É verdade que no terreno nem sempre se vê isso, mas nós continuaremos a insistir com as coisas que fazem mais sentido e, por exemplo, os fundos ambientais que têm aberto agora têm apostado um bocadinho nisso, em espécies prioritárias no sentido de estarem mais localizadas, mais no início, para não deixar avançar. Já o ano passado abriram alguns para as espécies aquáticas que estão localizadas e para a cocadéria, e este ano voltaram a investir em espécies que estão no início de distribuição e de estabelecimento, ou pelo menos em algumas das áreas ainda estão, para que o investimento que se faça consiga ter melhores resultados e consigamos evitar que as áreas que são ainda limitadas aumentem para áreas muito grandes, que depois serão muito mais difíceis e muito mais custosas em termos práticos, mas em termos também financeiros de pontuar, quer dizer, conseguir chegar. Mas vocês, Hélia, podes responder, sinto-me à vontade, mas não se ir só eu aqui a falar sozinha, ok? Eu tenho estado a ver, não te preocupes. Muitas das coisas fui eu que pus, foram links, e os que não foram, foram comentários mais pontuais, ou sugestões de temas que depois nós juntamos, e estava aqui um ponto de agéria que eu já agradecia, eu acho que é o ponto que o geral já vinha a falar, portanto não tinha perguntas, está tranquilo. Não, está bom. Estava agora esta vez a conversão a experimentar. Então, a Marinha Esteves, se quiser falar, pode. Se vê a apresentação de operações no âmbito das invasoras que estejam a ser executadas, põe um bocadinho na linha do que vocês têm estado aqui a discutir, não é? Porque as pessoas sentem necessidade de ver casos reais, de como lidar com estes problemas, mas a Marinha Esteves pode falar melhor se quiser, desenvolver um bocadinho na sugestão para as palestras, como é que imagina que isto possa ser transformado num ciclo de conferências ou não é? Ora, então, bom dia a todos mais uma vez. Sou capaz de ouvir a mim? Marinha, não conseguimos ouvir. Não, não consegues. Eu estou a falar... Não sei se sou eu, mas vocês conseguem ouvir bem a Marinha? Eu ouço muito ao fundo, parece que está dentro de um poço. Estão a ouvir melhor? Não. Eu acho que é o microfone que deve estar a fazer feedback, alguma coisa. Não sei muito bem. Não tenho aqui nada com feedback, mas... Fala tranquila, fala devagarinho, eu acho que ouvimos. A ideia é mesmo essa de transmitir-nos ou dar-nos o exemplo de como chegar até a uma candidatura no âmbito das invasoras. Há os avisos, agora temos o fundamental, também há o BLCUR, há outras entidades que financiam estes trabalhos, digamos assim, o trabalho das invasoras. E era importante nós, e eu falo nós, estou a representar a comunidade intermunicipal do Cáfaro, estamos com três ou quatro projetos neste âmbito, e que era importante não só transmitir aquilo que nós estamos a trabalhar no nosso território, e até pode ser um bom exemplo para outros territórios, mas também para a ocupação dos nossos seis municípios, ter acesso a essa informação, porque por muito acesso, civilização e capacitação até para as operacionais, digamos assim, que está incluída, depois podemos não chegar à ocupação em geral. e esta é uma forma de também fazer chegar a informação... Sim, informação, digamos assim. Não será difícil entender. Sim, eu acho que é importante, porque às vezes corremos o risco de isto passar muito por o mundo da academia, por assim dizer, e as pessoas não terem a ligação com o que está a acontecer no terreno, e portanto é ver se conseguimos de facto incluir algumas coisas assim muito mão na massa, diferença no território, para ir transmitindo muito o que se faz neste país em gestão de espécies invasoras, é uma boa sugestão. Mas é verdade que não tem que ser só palestras, ou seja, estas palestras foram pensadas para acendem palestras curtinhas sobre temas para lutar a população. Nós fazemos outras coisas, algumas dentro da rede, outras na nossa parte mais ligada ao centro de investigação, para chegar a muitos públicos diferentes, e a ideia é que trabalhando em rede, todos nós possamos também fazer um bocadinho para chegar a esses públicos diferentes, e é por isso também que começamos a fazer a Semana Nacional, e que tivemos a participação de muitos, muitos municípios, escolas e públicos que cada um no seu território consegue chegar a mais pessoas, ao contrário de nós, que não conseguimos ir para todo lado, e a ideia tem que ser mesmo essa, cada pessoa no seu local, começar a chegar aos públicos que têm à sua volta. Na rede, nós podemos também fazer grupos de trabalho dedicados, uma das coisas que estava a dizer, Marinha, do que é que vocês, os projetos que têm feito, do que é que têm, para dar de exemplo a outros, se cá posso fazer um trabalho que seja a partilha de exemplos, de planos de ação regionais ou locais, portanto para as coisas depois serem mais partilhadas e úteis uns aos outros, e eu acho que isso se consegue fazer facilmente e se caça em muito trabalho, porque se nós começarmos a arranjar uma base de dados onde temos a informação dos vários planos que vão sendo desenvolvidos e que sejam sempre partilhados por várias pessoas, e depois fazer um dia de workshop em que se discute planos e que se discute ideias de como é que eles podem ser melhor implementados, ou como é que podem ser melhor feitos para a implementação ser mais fácil, acho que é um bocadinho de pensar o que é que nós podemos fazer para otimizar aquilo que já é muito e que sai fazendo, mas que é insuficiente, que não chega a toda a gente, portanto como é que nós conseguimos pôr isto a trabalhar, para conseguirmos realmente trabalhar mais em rede e chegar a muito mais pessoas. Chegar à senhora da padaria, não é? Chegar à senhora da padaria. Desculpa. Não consegui perceber nada. Eu consegui, é para chegar à senhora da padaria, eu também boto muito nessa. Acho que sim. Eu trabalho de férias, eu trabalho de férias, cada um de vocês tem que chegar a uma senhora na padaria. Quem não for à padaria vai ao café, ok? Tem que chegar alguém que ainda não ouviu falar de espécie de invasor. Ok, e nós estamos na nossa hora. Elisabete, estás-me a ouvir? Estou, a ti ouço bem, sim, sim. Só dar aqui uma sugestão, por causa do dia 28 de julho, do CTC na Mata do Saco, vocês têm alguma divulgação propriamente para este dia aberto? Já fizeram algo? Só se começou a divulgar ontem, não foi, Elia? Hoje? Foi. E eu acho que ainda não puseram nas redes. Não, ainda não estou na rede, manda-me. Não, não. Ok. Mas mandamos. Eu acho que só ontem a Liliana fez o cartaz, mas ainda não tinha sido divulgado. Mas deve ser agora, entretanto, e tu recebes já, já. Ok. Como é o Dia Nacional da Conservação da Natureza, penso que é até uma boa data para alertar as pessoas e se calhar até estarem mais sensíveis para participar. E se tivermos uns posts para ir partilhando e divulgando, talvez consigamos arranjar um público maior. E tu estás aí ao pé, por isso tem muitas pessoas. É isso, vou, pelo menos eu já me inscrevi. Eles estão, a partir do dia 23, eles estão aí no saco. Sim, eu sei. Portanto, até podem se calhar alguns para imprimir e depois pedir-te para colocar-os aí nos títulos assim, chaves, que possam chegar a mais pessoas. Tá bom. Ali no Luso, acho que é mais importante ali nas imediações da MAP. Obrigada. Eu ia só dizer que revejam os links que eu pus aí, vejam os vídeos durante as férias. Olha, é um bom programa de férias para as horas do calor. Em vez de verem televisão as coisas que não aprendemos muito, podem rever os vídeos nas e nas horas às quartas. E além disso, inscrevam-se no dia aberto, dia 28, já ficou ali o link. Inscrevam-se na rede, pois também recebem outro tipo de informação. Nós esperamos reativar, assim, ativamente a rede a partir do, depois do verão. E podem ver os vídeos também, já tinha ditas, sempre posto tantos links por aqui, que já não sei. Ah, era para responderem e fazerem sugestões de temas para o ano, para depois conseguirem ver os vossos temas incluídos na... Eu acho que vai ser invasoras às quartas na mesma, porque escolheram as quartas, mas não fiquem com a ideia que o horário está fechado, ok? Porque também, entretanto, recebemos mais respostas e ainda podemos mudar. E eu gostava muito de continuar a apanhar o público escolar e acho que à noite não o conseguimos fazer. Mas é verdade que podemos gravar sempre, depois podem ser utilizados, não faz muita diferença, faz diferença, claro, na parte de poder responder. Pois as gravações não respondem a ninguém. Mas a parte da informação base não faz muita diferença e depois, se calhar, os professores podem escolar na escola com os alunos. Eu ia só dizer que para esta palestra nós não pensamos mandar certificados, por visto não é uma palestra científica, não é uma informação, mas se alguém precisar desexplicar, por favor escreva-nos a pedir e nós podemos enviar, ok? Ah, eu vou deixar um pedido. Posso deixar um pedido no fim, se tu deixares, Betta? Sim. Nós precisamos sempre de pontos das espécies, mas agora que as pessoas se calhar vão andar um bocadinho mais no campo, espero eu, há algumas espécies que nós... precisamos de muitos, muitos de dados. Eu vou escrever aqui as principais, se as virem durante as vossas deslocações, digam-nos, uma delas é a sanguinária do Japão, outras sanguinárias falópias, continuamos a querer aumentar o conhecimento da distribuição que elas têm. Depois, eu acho que toda a gente, se calhar, que está aqui conhece muito bem a cortadéria, mas nós ainda nos faltam muitos pontos de cortadéria que vamos vendo por aí e ela vai estar super visível a partir de agora, portanto, já vimos as primeiras plumas, certeza que vão aparecer mais. Quem está aqui que é de municípios ou gestores de território, quem está aqui que pode intervir é a favor de ou arrancar cortadérias ou arrancar as plumas para não as deixar espalhar mais sementes para o ano. Também queremos dados de cortadéria. Junto com a cortadéria, há uma planta, um grupinho, que são penicétons, que parecem cortadérias pequeninas, portanto, são gramíneas na mesma, têm plumasinhas na mesma, mas são muito mais pequeninas e nós andamos à procura deles e também estão muito visíveis, só eu estou a dizer espécies que vão estar muito visíveis agora durante este período de férias. Eu vou pondo os links porque eu acho que as pessoas podem não conhecer algumas delas, está bem? Sim, portanto, as falópias estão em flor, elas estão visíveis só na primavera, verão e depois no outono voltam a morrer e agora no verão estão com a parte vestativa e estão em flor, portanto, se virem, falópia japónica, falópia baltojoânica, várias falópias. Depois, as cortadérias, eu acho que ela dispensa um bocadinho da apresentação, mas se não vão ver o vídeo que a Betta falou da Mónica na primeira sessão das invasoras às quartas, vão estar em flores que começaram agora, nós já começamos a ver as primeiras em flor, vão explodir no verão e tornar-se super visíveis. Os penicétinos são tipo cortadérias mais pequeninas, mas estão a aparecer muito também na zona de Lisboa, na zona do Algarve, aqui na zona litoral a pé do Centro Norte também já tem aparecido. Há vários penicétinos, portanto, se os videns também são muito visíveis agora e depois olhem para dentro da água, ok? E se acharem que estão coisas a crescer demais, a água ou a margem da água? Ludvígeas, elódias, coisas dentro das jacintos que estão em flor agora, lindíssimos, mas não se deixem enganar. Aliás, eu acho que para mim o jacinto é o símbolo do não há bela sem senão. Exatamente. E agora estão mesmo na sua fase mais bonita. Estou a falar de espécies principalmente, as aquáticas também estão em flor, mas as pessoas não ligam muito, mas só olhem para dentro da água, ok? Elódias, as várias elódias, estou a dizer assim no geral para não ser preciso, mas puxem um bocadinho para fora da água e tirem fotografia dos pontos, porque são espécies de facto, porque agora andamos na água, não é? E não as fragmentem, não as fragmentem que elas espalham-se. Pronto, foi o meu pedido aqui especial. Há uma outra, mas será muito ótima, mas também está em flor e também precisamos dar das delas, que são as bacáries, mas eu tenho esperança que seja na zona à volta do Grande Porto, mas se alguém, a Beta também vai pôr aqui os links, se alguém as vir, também estão em flor, também são plantas que são pouco identificadas, porque as pessoas não estão habituadas a reconhecê-las, eu acho que nós já quebramos um bocadinho essa barreira com a falópia, mas com as bacáries definitivamente ainda não. Portanto, se as verem... Ai, olhem, os bogalhos da Cássia também, obrigada Lídia! Os bogalhos da Cássia agora estão a ficar castanhos, mas ainda estão super visíveis, os bogalhos da Cássia de espigas, também nos digam onde é que os veem, sim. Nós, na verdade, gostamos muito de dados, já perceberam, não é? Não se pode gerir sem dados. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a Beta acabou por quase todos aqui. Eu acho que se nos escapou algum, só lhe... Ai, não, Lopes, escreva-nos, que nós ajudamos a ver o que é que é melhor para as águias. Ou então também podemos mandar-lhes, nós temos vários links no YouTube que falamos de... Combinadíssimo, diga-me uma coisa, para... Eu vejo que, se calhar, tenho muitas das espécies que aqui estão... Isto há alguma maneira de geolocalizar, por assim dizer. Ah, quem não sabe, eu vou dizer isto. Nós temos uma aplicação que se chama Plantas Invasoras. Boa. E podem fazer por aí. Plantas Invasoras, há iOS e há Android, mas é só para invasoras. Mas também colocámos um projeto no Biodiversity for All, ou no IM Naturalist, que é invasoras.pt, mas mesmo que não se exigirem no projeto, nós conseguimos aceder aos dados. Há muitas pessoas que têm essa plataforma, também podem fazer por aí. O que interessa é que nos deem os dados. Portanto, ou pelo invasoras.pt, a Beta já pôs aqui o link no mapa e depois lá tem um link para as stores onde se tem as plantas invasoras. E se não, basta irem ao Biodiversity for All e registarem-se, ou se não quiserem fazer, não o façam. Nós temos acesso na mesma, no projeto invasoras.pt e depois também conseguimos ter os dados. Depois, a partir daí, nós conseguimos ir conjugando as várias plataformas e conseguimos fazer seguir para quem direito. Eu vou fazer isso, não se assuste, quando vir. Não, não me assuste nada, vou gostar imenso. Não, além do queijo, é tudo assim em grande, ok? A dimensão é diferente. Olhe, e é uma das áreas que nos faltam muitos dados. A sério? A sério. Pronto, ok. Força, ponte consigo, Ana. E nós estamos só a uma hora de distância. É verdade. Lá a 23, é fácil. Não, e já agora aproveitem, se vão de férias, não ponham só invasoras, ponham também outras peças. Ok. É essencial também, não é? Para nós, para o ICNF, também é importante termos estes dados. Certo. Nós aqui, no sítio de Cabeção, há uma espécie que é, eu digo sempre, só 60% desta espécie, não sei se é verdade, eu vendo assim o peixe. No mundo, aí a importância que tem, é a importância que tem, que é o Alimium verticilato, e que nós temos cá. E eu identifico, e eu identifico bastante bem, porque agora andámos na extração de cortiça, e ele está meio seco, portanto não está em floração, e estava outro parecidíssimo ao lado dele, mas como consegui ver dois, duas moitas, e eu disse, ahá, com eu não posso me enganar, mas já consegui. Ótimo, ótimo. Posso fotografar também, há algumas espécies que são... A vantagem de usar esta segunda que nós percebemos, o By Diversity for All, que é o mesmo que o By Naturalist, é que podem fazer qualquer grupo taxonómico e nativas invasoras, e todas não é só para as plantas invasoras. A nossa é só para as plantas invasoras. Ok. Certo. E depois, dentro do By Diversity for All, podem aderir a vários projetos? Alguns, inclusive, em áreas protegidas? Sim. Mas no nosso não é preciso sequer aderir, porque nós recolhemos os dados mesmo de pessoas que não aderiram, temos uma lista de espécies que é, tipo, associada ao projeto, que são as que são invasoras, e algumas exóticas também. Já vem por isso. Ok, deixamos esta gente ir almoçar? Muito obrigada a todos. Espero contar convosco para o ano, esperamos que comecemos antes de novembro, se calhar outubro já conseguimos ter a lista, ou seja, no setembro, pode ser. Setembro, outubro, contem que nós devemos começar a fazer as primeiras palestras, e assim que tivermos a divulgação nós enviaremos para todos os que estiveram inscritos nas anteriores. O José Carlos põe essas acássias no mapa, para nós podermos chatear alguém. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?